A garrafa, a garrafa ali tá um filme. É, cidade. Já pensou se o cara estivesse dormindo dentro do barco? Não, rapaz, imagina um susto, você ia morrer do coração se ele não morresse na batida. Ó, o cara saiu sem nem arranhão. Ah, o quê? O cara saiu sem nem arranhão. O cara saiu, o cara saiu. Daviou pro policial e falou assim, eu quero tomar cerveja. Falou mesmo, o cara tava muito louco. Quer tomar cerveja? É, eu falei, eu tava aqui, ele falou, eu não fiz isso não, eu não fiz isso.